Viu um vosso Diga-te, conhecói o que me valeu Perguntar-lhes qual é a tua vez Quero ver Portugal na CIA Quero ver Portugal na CIA Atenção, atenção, atenção Tenho neste momento em direto o Rui Reininho ao telefone Rui, olha, a Ana quer falar contigo Quais são as palavras que tens de dizer ao Rui? Oh Rui, veste comigo ao concerto de Elton Jorge Pronto, olha Eu peço desculpa, mas eu vou ali, eu venho já Mas pronto, são dois grandes cantores É o que tens a dizer